Obrigado Sr. Presidente, duas questões. A primeira questão tem a ver com uma pergunta que fiz na segunda ronda que não foi respondida, mas julgo que é também altamente pertinente. Entre 2014 e 2018 o Novo Banco registrou 4.042 milhões de euros de perdas, a esmagadora maioria derivadas de processos que transitaram do baixo para o Novo Banco, é isso também que nos diz a auditoria. Acontece que é importante saber quais são as perdas que foram registradas relativamente a esses mesmos ativos no ano 2019, porque essa informação, esse número de 4.042 milhões de euros, diz respeito a um horizonte temporal que termina no dia 31 de dezembro de 2018. E portanto gostaríamos de saber qual é a variação desse montante, se subiu, se se manteve nesse patamar. A segunda questão é uma questão de fundo, mas que porventura também é relevante para este debate, que é o que é que aconteceria ao Novo Banco se a administração não tivesse cumprido o plano estratégico, se não vier a cumprir o plano estratégico, se a estratégia e o plano de venda de ativos não tivesse sido implementada, não só no tempo, mas também nos montantes articulados e coordenados com a Direção-Geral de Concorrência. Com as consequências imediatas para o Novo Banco, em termos de capital, salvabilidade, etc. Muito obrigado, Sr. Presidente.